Estamos de volta com o Antena Paulista, agora do lado de fora do prédio do Museu da Língua Portuguesa, bem em frente à Estação da Luz, esse lugar tão bonito no centro de São Paulo. E daqui a gente viaja até Pilar do Sul, no interior, onde o empresário fez os sonhos, realizou os sonhos de meninos da década de 50, 60, 70. Ele coleciona caminhões FNM, isso mesmo, aqueles da Fábrica Nacional de Motores. No ronco inconfundível, parte da história automotiva brasileira. Estamos em Pilar do Sul, aqui está o maior colecionador de caminhões FNM do país. Os veículos eram feitos na Fábrica Nacional de Motores, uma empresa brasileira criada para a produção de motores aeronáuticos, mas que se transformou em fábrica de automóveis. Começou a funcionar em 1942 e fechou as portas em 1979. Produziu cerca de 30 mil veículos. Um dado curioso, os caminhões da Fábrica Nacional de Motores recebiam logo até a frente as letras com o nome da empresa, FNM. Mas então por que FNM? É simples, alguns estados do Nordeste pronunciam o alfabeto de uma maneira totalmente diferente daqui do Sudeste. O F vira F, o N vira NE e o M vira ME. Daí, FNM. Muitos caminhões acabaram se deteriorando com o tempo. Outros viraram objeto de desejo nas mãos de colecionadores. Esse paulista de 55 anos herdou do pai a paixão por eles. Eu sou filho de caminhoneiro, né? Então isso já vem dentro do sangue. E caminhoneiro que sempre teve caminhão FNM. Você sempre se lembra do teu passado, da tua infância, né? Você esperando teu pai chegar numa viagem. Então isso é muito marcante na vida da pessoa. O primeiro da coleção foi esse, um FNM 65 Standard. Esse caminhão eu encontrei ele no bairro onde eu morava. Era um caminhão que estava indo para um ferro velho. Aí eu fiquei com dor do caminhão, comprei o caminhão e restaurei ele. Daí em diante, não parou mais. No galpão construído apenas para abrigar os veículos, são 20. Alguns tiveram donos ilustres. Esse FNM Standard 58 pertenceu a Juscelino Kubitschek. Foi arrematado anos atrás num leilão. Na época custou 5 mil reais. Depois da restauração, ficou novinho. E o valor dele subiu e muito. Está avaliado em mais de 200 mil reais. E por falar em restauração, o Seu Oswaldo montou uma linha completa. Há caminhões que chegam destruídos. Aí entra o Mendonça. Ele faz toda a parte de funilaria. Tem que pesquisar antes, né? Ver os outros, as fotos da internet, procurando, buscando como aquilo era antigo, para depois chegar o dia de hoje que... Dá muito trabalho? Ah, nem fala. O problema é que as peças para os caminhões não são mais fabricadas. Então o jeito foi produzir aqui mesmo. É como se fosse uma forma, né? Que disso aqui vai sair essa peça. É uma fundição. Você vai fundir uma nova peça com esse molde. E a gente tem molde aí de praticamente o caminhão inteiro. Os detalhes têm que ser tudo perfeito, porque é uma restauração, né? Não é uma reforma. Por exemplo, eu tenho caminhões que foram comprados para construir Brasília. Então eu tenho a nota fiscal do caminhão, que foi comprada pela Sudã, cuja capital era o Rio de Janeiro, na época, em 1958. Então você acaba aí se identificando também com a história do país. Caminhões que fizeram história, hoje transportam uma paixão. E se brilha no olhar quando fala dos caminhões. De onde que vem? Ah, esse aí vem do gosto mesmo. Isso aí é fantástico. Só quem andou ou anda num caminhão, um caminhão fenêmeno é desse aí, tem... consegue entender exatamente o que é isso. Mas não é para você ter algo que não te representa nada. Esses caminhões não. Eles têm um significado muito forte para mim. Vocês viram que história interessante. Eu me lembro muito bem, na minha infância e adolescência, desses caminhões. E olha, a molecada ficava fascinada. Afinal, eles eram os únicos caminhões grandes existentes na época. E aí E aí E aí O que é isso?